Abertura Acima de todos Acima de todos Está o Senhor Melhorizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Rodanhas e mares Quem fará o peito é Tu és O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Tu és justo Justo e fiel Entido de glória E poder Coroado estás Pra sempre Pegarás Nos tragos Aos Teus pés Pegaremos o Teu santo nome Venha oração Nos entregamos A Ti Toma o Teu lugar E a vida Entre nós A Ti Toma o Teu lugar A Ti Toma o Teu lugar A Ti Toma o Teu lugar 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 Amém. 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 Amém.